Me desculpa, seu pé O meu sabedoria é o meu vento Sei que tentamos, fizemos planos Mas nós vamos ligar Mas é algo que sinto aqui dentro Feito um povo que perdeu muito tempo Que esse fim não traga luz Pois é apenas um novo começo Dois são um agora O adiantar de sol no teu coração Veja agora ando só Sabe, eu tô tentando descobrir Tentando desatar os nossos E tem pradas amarras Difícil chegar a mim Esqueça a dor e leve um beijo E o rosto da nossa história Saiba que tá aqui por diante No inferno contigo No cu eu quero dividir Eu quero dividir Talvez não fale de amor Mas é algo que sinto aqui dentro Feito um povo que perdeu muito tempo Que esse fim não traga luz Pois é apenas um novo começo Dois são um agora O adiantar de sol no teu coração Veja agora ando só Sabe, eu tô tentando descobrir Tentando desatar os nossos E tem pradas amarras Difícil chegar a mim Esqueça a dor e leve um beijo Que o rosto da nossa história Saiba que tá aqui por diante No inferno contigo No cu eu quero dividir Eu quero dividir Fum, eu tô tenta dor e leve um beijo Música